E hoje eu me sinto assim, vitorioso, estar participando e vendo que realmente a nossa batalha está chegando ao fim com essa regularização de água, com o projeto Água Legal chegando para nós. Atualmente nós não temos endereço fixo, assim com a conta de água já no nosso nome, já fica mais fácil para a gente abrir uma conta para escola e fazer compras também. Eu moro aqui há oito anos, estou bastante feliz com a regularização da água, chegando para a gente é uma oportunidade de todas as casas estarem regularizadas também, afinal a água é vida, a gente usa água em tudo nas nossas vidas. Está sendo mais uma vitória, é muito gratificante essa conquista da água aqui na comunidade de Savaizinho. Muito feliz, né gente? Água limpa, tratada, mais saúde para nós, porque água é vida, né? Fonte natural de tudo, sobrevivência. Sempre foi o objetivo nosso, ter uma água, assim, uma água saudável para todos os moradores, inclusive rede de esgoto também. O saneamento básico para nós aqui é muito importante, vemos em várias vielas locais aqui, água exposta, esgoto e também na parte da saúde das crianças, dos moradores. Está realmente acontecendo essas melhorias que a gente tanto almejou. Vocês são os heróis da Sabesp? Temos que valorizar a cada dia a nossa conquista, o trabalho da Sabesp. Eu estou feliz demais, é um novo passo, é a certeza que vai vir novos projetos grandes também. Obrigado. 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 Obrigado.